a gente pode começar então iniciando com uma prece quem vai fazer a Ione, a Ione está com cara de eu quero fazer, ela fica assim estou esperando alguém falar alguma coisa, mas já pode começar Ione então vamos lá pai amantíssimo que sempre está no seu olhar Jesus, nosso Mestre e Guia cubra-nos nesse momento com o seu manto para que nós possamos mais uma vez aqui reunidos aprender cada vez mais falar sobre os seus próprios ensinamentos e discuti-los para que nós possamos aprender e colocar em nossas vidas pedimos ainda espiritualidade amiga ao irmão Metelos que nos olhe que nos oriente que nos entua sobre esse aprendizado para que nós possamos mais uma vez aprender absorver e passar às outras pessoas que necessitam e assim sempre conectados à espiritualidade espiritualidade faremos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus bom eu acho que seremos só nós hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre o título lido dessa vez é o sobre o império do sol a nossa reunião hoje ela continua sendo gravada para esclarecimento de todos posteriormente essa essa live essa gravação ela vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais e vai ficar lá arquivada para quem quer ver no nosso site também a finalidade do clube de leitura todo mundo já sabe que é estar aqui fazer a leitura dos livros com base na codificação nas obras nas obras complementares e a gente está discutindo e melhorando o nosso conhecimento discutindo trazendo as ideias para que a gente possa estar aqui trazendo o entendimento de cada um sobre as obras lidas e como a gente está com o autor aqui que psicografou a obra eu vou deixar então o Mário vou passar para o Mário ele fala um pouquinho da obra para a gente antes fala um pouquinho dele também e aí a gente não precisa estar lendo porque tem ele ao vivo e há cores aqui para a gente eu acho que seria bom você ler a resenha do livro não tem a resenha tem sim então eu tenho aqui o que a gente tem aqui o título do livro então é sobre o império do sol nós temos 16 capítulos nessa obra constando ainda a apresentação introdução e conclusão o autor é o irmão Metello a psicografia é do Mário Mazei e a sua primeira edição foi publicada em maio de 2021 a obra aborda na sua primeira parte algumas passagens da civilização maia que após a dos atlantes talvez tenha sido a mais enigmática da humanidade é sem sombra de dúvida que podemos sem sombra de dúvidas podemos elencar que as densas florestas mesopotâmia mesoamericanas e muitos cenotes localizados perto da faixa litorânea do Caribe guardam ainda segredos que pouco a pouco a ciência vem revelando em especial este romance em sua primeira parte nós vamos conhecer a história de Akiabil 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 rei maia e de seu secto no enfrentamento à terrível invasão espanhola com a chegada de Cristóvão Colombo e posteriormente outros conquistadores cuja ferocidade é demonstrada na história em geral e nas várias passagens desta obra na sua segunda parte vamos encontrar alguns dos personagens renascendo na nova Espanha em particular na Guatemala com propósitos pré-definidos dentro da lei da causa e efeito vivenciando resgates e provas e tendo como apoio o espiritualismo nascente dos Estados Unidos da América e posteriormente a filosofia espírita através da codificação cadecista aborda ainda problemas comuns das organizações espiritistas cristãs que ainda incipientes dos mecanismos divinos são alvo de diversas perturbações por parte dos inimigos do Cristo que trabalham nos bastidores em nome das trevas então esse é um pequeno resenhazinho um pequeno resumo da obra agora o Mário fala pra gente um pouquinho bom eu vou falar mas talvez fosse bom eu falasse no fim mas vamos lá essa obra como as outras que a gente recebeu lá do Metelo ela veio sempre de forma aleatória essa foi 33 mensagens 33 psicografias ao longo de um ano elas foram vindo sempre de forma aleatória e naquela expectativa de quando chegar no fim montar o quebra-cabeça e pra variar sempre bate tudo certinho não tem que acrescentar nada entre um fim de uma psicografia e o começo da outra então é algo que sempre me surpreendeu dessa forma de ser editada o livro quando o irmão Metelo dita essas obras que na grande maioria das vezes elas são de cunho histórico né e ela mistura personagens fictícios com personagens verdadeiros isso sempre foi um grande desafio pra mim porque tudo que é falado é preciso ser revisto pesquisado né checado se se as coisas batem datas nomes né situações e eu sempre fico quando eu tô recebendo um pouco inseguro mas a gente vai no decorrer da das psicografias vai percebendo que a insegurança é nossa porque da parte dele vem tudo certinho né mas o livro como você falou ele tem duas dois grandes momentos né que no caso são divididos em duas partes a primeira parte aborda a civilização maia em especial o fim dela quando então sobre o julgo da conquista espanhola toda a civilização é dizimada em especial se passa na cidade de Utatlã que é uma das grandes cidades existentes dentro do da civilização maia né essa cidade realmente existiu foi uma das grandes né e na verdade a civilização maia se divide em cidades estados né o que é uma cidade-estado é uma cidade independente né com administração própria e não segue uma uma ordem de uma coletividade sim daquele monarca que ali é reina né mas existe uma pseudo união entre as cidades estados que fazem com que em momentos difíceis eles se juntem bolem estratégias e e façam né tomadas de decisão meio que coletivas mas também o livro revela que os maias entre eles mesmos eram muito belicosos e não se davam muito bem não eram amistosos então essas reuniões que acontecia né entre as cidades-estados era sempre cheia de problemas muitas brigas muitas discussões e e eram muito infrutíferas e o interessante também que eu fui aprendendo ao longo da psicografia que apesar dessas cidades-estados serem incrustradas em matas fechadas em locais de difícil acesso havia uma rede de informações entre as cidades-estados muito grande e havia comunicações entre elas apesar dessas distâncias longas matas fechadas enfim as comunicações eram ocorriam efetivamente apesar das reuniões em grupo né em coletivo não serem muito efetivas e essa primeira parte quando se trata dessa cidade de Utatlan fala desse rei o Akiabil que era um rei a princípio entre aspas um rei bom um rei justo e que apesar de ele ter essa justiça dentro dos costumes maia obviamente ele era duro né era uma pessoa intransigente dentro do do que habitualmente né os monarcas dessa civilização eram mas ele não era um homem ruim ele não tinha ações de ruindade né e também nessa primeira fase revela muitos aspectos interessantíssimos da civilização em relação às captações de água as criações né os modelos de agricultura o próprio modelo social de como construíam as as suas cidades e estados né tendo sempre como o polo motor isso é o centro da cidade vamos dizer assim a alta sociedade incluindo ali a parte sacerdotal e quanto mais longe desse centro da cidade então mais vamos dizer assim pobre eram essas as pessoas que lá moravam mas o interessante que ele revela também que apesar da pobreza essas pessoas que moravam nas partes mais afastadas eles tinham o sistema de água muito bem levado né o sistema de captação e distribuição de água era igual para todos né dos mais ricos ao mais pobre e também havia alimentação né não não havia uma espécie de os mais pobres passavam fome e outra coisa interessante que o livro revela que eles também não cultuavam a posse como um todo né eles eram preparados desde pequenos para qualquer situação abandonar tudo e embora então essa criação que o povo maia tinha fazia com que eles não fossem muito apegados à matéria né e por viverem nessas matas densas né eles tinham muita atividade física porque também para construir essas cidades né que também são ainda de cunho misterioso porque são pedras grandes gigantes né e as pedras muitas vezes não eram encontradas nesses locais elas eram trazidas né então isso também mostra que era eles tinham essa misteriosa ciência por trás deles né outra coisa interessante que o livro revela nessa primeira fase é que eles de todos os povos sem exceção de todos os povos do mundo de todas as épocas de todas as civilizações foi o povo que mais realizou experiências mediúnicas eles tinham uma grande facilidade do trato mediúnico né e também sugere que por isso né eles tinham esse lado muito bom da ciência da astrologia né da parte da física da hidráulica né tudo isso vinham informações do plano mediúnico lhes auxiliando mas em compensação também foi um dos povos que mais realizou sacrifícios com sangue porque eles sabiam também que o sangue era portador do fluido né animalizado em que os espíritos supostamente divindades pediam para através dessa desses sacrifícios se auto alimentarem né e outra coisa que revela também nessa primeira parte é foi vamos dizer assim a barbaridade do povo espanhol que começou a invadir né iniciando ali um processo com os seus primeiros vamos dizer assim como é que é que eles falam conquistadores né e eles usaram um todo uma trama para para se aproximando dos povos fingiam amizade né e quando não fingiam iam diretamente a barbaridade iam conquistando né derrubando e conquistando sem nenhuma espécie de misericórdia utilizando de cavalos que naquela época não existia lá cavalos então para aquele povo os cavalos eram algo fantasmagórico né absurdo e também aquele povo não conhecia os metais todos os as partes cortantes os seus instrumentos eram feitos de obsidiana obsidiana é um mineral né muito duro de origem vulcânica inclusive dizem os especialistas é que tem a lâmina mais afiada do que do que qualquer outro metal né então todos esses instrumentos né sejam as facas as lanças tudo era feito de obsidiana e eles não conheciam os metais né e também o cavalo as espadas e as as ferramentas de né as espingardas né não sei como é que eles falavam naquela época também eram coisas inusitadas e aí então ele revela essa brutalidade do povo espanhol nas conquistas e tem toda uma luta né pra eles tentarem se manter sobreviver e em vista disso eles não conseguem porque obviamente os espanhóis apesar de serem em menor número eles tinham em vantagem essas coisas né os cavalos as armas enfim tudo isso apesar de terem tudo isso o livro nos fala que essa cidade aí resistiu bravamente né através de armadilhas que eles faziam toda uma estratégia de guerrilha né que eles adotavam nas matas mas os espanhóis aos poucos foram conquistando né através de Nardis horrorosos e e termina né essa primeira fase com a praticamente a dizimação de todo todo o povo primeiro com a belicosidade das conquistas e segundo com a gripe espanhola né que foi que mais vamos dizer assim matou coletivamente porque era um povo que não tinha nenhum anticorpos contra essa essa gripe e a gripe então dizimou também milhares né de maias e a segunda parte então porque o metelo sempre faz assim né gente ele tem essa história de mostrar com clareza a lei de causa e efeito né então a segunda parte se passa alguns séculos depois já numa nascente Guatemala né a nação da Guatemala que iniciava ali o seu processo administrativo né geográfico nascendo ali a nascente de Guatemala e com isso então os personagens os principais personagens que é o Akiabio né e os e os conquistadores em especial o Hernandes pai e filho que foram os que realmente mais destruíram essa cidade especificamente né porque houve outros conquistadores né outros importantes conquistadores mas esses em especial foram que tiveram mais ligado a cidade de Utaslan né então aparece esses personagens novamente numa nova roupagem é em busca de redenção em especial os conquistadores que carregavam consigo muitas pendências né muitas brutalidades e aquele que mais especificamente estava ligado né que foi o filho o montejo filho se vocês repararem ele aparece numa terceira reencarnação novamente pra se redimir completamente e essa segunda parte também é interessante porque mostra o poder da igreja ainda vigente apesar de estar no fim do século na metade pro fim né do século 19 e a igreja ainda tinha muita força né por causa do santo ofício e mostra toda a trama que a igreja faz para combater o espiritismo nascente né ele dá algumas revelações históricas do início do espiritismo lá na Guatemala iniciando com a influência do espiritualismo né americano que o seu autor James esqueci o nome dele agora James alguma coisa tinha muitos livros escritos a respeito e livros muito interessantes né e anteriormente isso ainda não havia a revelação né espírita porque isso foi algumas décadas mais pra frente mas esses livros espiritualistas desse americano iniciaram todo um processo né de conhecimento por parte de alguns personagens dessa segunda fase e vão lhe introduzindo algo diferente porque até então ele pertencia à religião católica não se afinava com a religião católica não encontrava respostas na religião católica e acabou sendo expulso de lá e aí por causa disso então ele voltou né a uma nova proposta de vida em busca dessas respostas que o catolicismo não lhe oferecia e foi justamente nesses livros de influência americana espiritualista que ele começou a achar a resposta e aí mostra também o início né de todo um centro espírita que começa ainda incipiente de muitas informações apesar de haver a prática da caridade em larga escala não tinha muito estudo doutrinário a respeito e aí mostra a influência que essas casas espíritas recebem por parte da espiritualidade mas também mostra que quando a casa é edificada sobre a rocha apesar dessas dificuldades ela acaba se sobressaindo e consegue vencer né e tem vários episódios interessantes né do trato mediúnico então é um livro que mostra essas duas fases né mostra a fase inicial gerando propósitos de lei de causa e efeito e mostra uma segunda fase com resgates e renovações então isso é uma coisa bem legal que o nosso irmão Metelo faz né fazendo essa essa mostragem né do início e as consequências que vem eu achei interessante Mário que a gente já inicia o livro ali com que abiu que abiu né já falando já mostrando né a questão da mediunidade né que ele já tava ele já tinha tido o sonho ele vai lá ele fala com o com o Emoque Emoque isso sacerdote sacerdote a respeito disso então e mesmo com tudo isso né você ter eu acho que uma coisa que é bastante interessante da gente colocar porque ainda existe o misticismo em volta da mediunidade porque o médium ele sabe porque ele prevê que ele isso e mesmo assim foi muito útil porque através dessas mensagens que ele recebeu eles conseguiram ainda se unir algumas alguns estados cidades-estados ali né deles com outras tribos enfim com outros governos pra poder se aguentarem a essa invasão então acho que nesse caso foi útil porque eles conseguiram se precaver mas você ter toda essa esse acesso ter toda a mediunidade não quer dizer que você tenha a resposta dada né você não tem a coisa acertada eu achei isso muito interessante de ser colocado porque o livro todo ele tem essa coisa da mediunidade né mesmo com o Alejandro ali depois ele tendo todo aquele insight tudo tudo que ele via quando ele vai lá na casa daquele senhor gente desculpa mas com o filho que ele tem tudo aquilo ele consegue estar tratando de uma forma positiva mas mostra para a gente que nem sempre a gente tem a resposta feita e nem tudo ali é cabal a gente está sempre dependendo da vontade do livre-arbítrio do outro porque por mais vontade que se tenha por mais que o Akiabiu tenha recebido todas as mensagens se o sacerdote dele também tenha confirmado tudo não dependia só disso deles dependia de todos estarem unidos porque no fim eles ainda são eles são entregues pelo próprio povo deles então isso leva a gente a pensar porque nada está pronto tudo depende nessa época que ele vai visitar ali o comerciante ele ainda era padre ele ainda era padre era um padre subversivo é verdade e para você ver como que a igreja tratava tudo aquilo ele não pode fazer isso porque quando ele não queria receber o pagamento pelo que ele fazia a igreja ficou passada onde já se viu e quando ele começou a pensar em fazer a caridade fazer pelos outros a igreja ainda deu um jeito de ir lá tentar fechar essa casa pelo que ele estava fazendo então eu acho que é bastante interessante nessas questões e a parte que ele fala sobre a caridade aqui eu deixei marcada eu acho que é uma coisa muito toda instituição que trabalha objetivamente na prática da caridade aos poucos da origem na espiritualidade a uma espécie de antepara fluido magnética que serve ao mesmo tempo de escudo e retroalimenta de forma natural o ambiente fluídico da instituição caracterizando uma personalidade leve agradável e salutar aqueles que ali se adentram sentem-se como que mergulhados em um oceano de bênçãos e de harmonia contribuindo sem maiores esforços para a desagregação de agentes particulares e individualizados de ordem inferior então é uma coisa assim a gente ouve isso o tempo todo que as pessoas quando entram dentro de uma casa espírita sentem essa coisa diferente mas não é porque olha que ele é um ambiente especial ele é construído com o próprio trabalho que os trabalhadores e a espiritualidade ali fazem em conjunto achei isso aqui muito interessante é isso que nós chamamos de egrégora sim você cria egrégora construir uma egrégora e é isso que exatamente isso que é uma egrégora você tornar o ambiente saudável tornar o ambiente espiritual com boa espiritualidade porque você está em sintonia com essa com essa parte do plano espiritual isso é egrégora muito bacana muito bacana e a forma com que com que isso é tratado no livro objetivamente eu acho que as pessoas teriam que estar dentro desse início de entendimento da doutrina da casa espírita do trabalho está pegando porque ele ele é bastante além do fato histórico que a gente pega na primeira parte né que o Mertelo coloca ali todo esse trabalho de como se desenvolveu o trabalho espírita ali nesse início no caso do padre Alejandro né isso é muito interessante e como depois o filho do Pedro né Verinha que você falou é Pedro Fernandes agora o nome do filho dele eu também não lembro Pedro Fernandes filho não lembrava como ele volta para dar continuidade né não 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 nós falamos de outra coisa o Pedro Fernandes é o comerciante que ajuda o Alejandro o filho Pedro Fernandes é o Elmozo que tem a parte filé que quer ajudar depois o Alejandro mostra vai embora porque a igreja o expulso ele vai lá no sítio aí no sítio ele tem alguma mediunidade que o ajuda principalmente na hora do parto que é uma cena maravilhosa né a espiritualidade o ajuda aí ele começa novamente com aquelas plantinhas tal com as ervas medicinais fazendo caridade aí ele é preso porque a igreja persegue novamente em pleno século XIX né o início do século XIX a igreja o persegue dizendo que ele está fazendo uma medicina alternativa e que isso não existe que ele não pode utilizam de alguns subterfúgios por causa das pastas e das pomadas que ele faz e ele fica preso por dois anos quando ele sai ele começa tudo de novo né volta atender as pessoas fazer caridade ele começa a escrever os livros né com textos mediúnicos e ele resolve abrir um orfanato e aí vem o Elmozo de novo como Ernesto que é um filho adotivo do Alejandro aí sim é que entra o Ernesto filho adotivo aí eles continuam o trabalho juntos o Ernesto torna-se um filho adotivo querido ele ajuda o Ernesto na sua mediunidade que vai sendo crescente e de repente o Alejandro morre e o Ernesto o Ernesto continua toda a história com o Gaen que era um grupo espírita aí ele coloca vai lá e ele resgata todos aqueles aqueles os escritos os escritos do Alejandro né e aí ele quer colocar ali para publicar eu acho aí ele vai atrás da esposa do comerciante né que ela era muito grata ao Alejandro por tudo que ele fez pelo filho né eu acho isso assim é muito interessante essa forma com que esse entrelace todo ele está ali né e ele e ele é perfeito né porque está e assim você esse entrelace ele existe mas para que ele exista de fato depende de cada um de nós porque ali ele poderia simplesmente falar não acho que não vai dar quando começaram os problemas ali para que ele não conseguia que o grupo ali do Gaen não queria que fosse a frente colocasse porque já havia outros interesses se infiltrando ali dentro religiosos né isso se infiltrando dentro do grupo né ele poderia simplesmente tentar levar de uma outra maneira mas não ele se manteve firme no propósito né de levar isso tudo que o padre Alejandro tinha tinha colocado ali estava trazendo da espiritualidade para que isso tudo fosse disseminado colocado para as pessoas eu acho isso assim muito bacana que a forma com que a pessoa se mantém no propósito e ele foi atrás né e ele sabia que ele poderia receber um não mas ele foi ele colocou e ele recebeu esse sim ele vai ele foi conduzido para o lugar certo porque ele tinha o propósito e aceitou a condução e aceitou essa condução né eu acho que isso é muito bacana é ontem eu estava comentando com a Miriam ainda de coisas simples que a gente tem no nosso dia a dia mas que a gente não dá atenção né que a gente está sendo conduzido o tempo inteiro mas basta a gente prestar atenção quanto mais uma coisa tão importante como essa que foi levar a frente ele está levando a frente um trabalho iniciado ali né e depois de tudo isso né ele conseguir resgatar que eu também não me lembro o nome Pedro Ortega o Pedro Ortega depois do problema de coração né isso com tudo que estava ali né ele conseguir resgatar e ele buscar esse irmão esse irmão novamente para o seio ali do grupo que havia causado discórdia exatamente eu acho que é uma condução muito bacana do livro nesse sentido né então e é um livro mesmo de causa e efeito né mostrando exatamente que não tem não tem como fugir a isso né ou por um lado ou por outro nós vamos resgatar aquilo que nós fizemos o o o Akiabil que era o o rei né daquela cidade estado é no momento impensado ele se suicida né ele enfia uma faca no peito né e de qualquer forma é um suicídio e aí cada vez que nós tocamos no ponto de suicídio nós sempre lembramos do umbral lembramos da parte toda né toda triste e que vai ficar lá no meio da lama e tudo mais mas a gente tem que levar em consideração que ele foi resgatado né ele estava lá vir a fazer um trabalho maravilhoso e ele aprendeu que ele não deveria ter feito aquilo se transformando em Alejandro então as humilhações que ele fez como rei da cidade estado foram as humilhações que ele passou né naquele momento em que ele era rei ele humilhou algumas pessoas né com as suas ordens com a sua prepotência de rei e quando ele volta como Alejandro ele também passou por humilhações ele foi acusado inocentemente ele foi preso né ele teve que passar pelo pelo critério da sociedade vendo que ele ele não ele não era um médico e estava fazendo as pomadas ele passou por toda essa humilhação que ele já havia causado e no momento em que ele estava bem que ele estava com o Ernesto e o Gaim estava indo bem e estava tudo tranquilo ele sofreu um assassinato com uma facada no peito né então quer dizer a lei da causa e efeito vai voltando a mesma coisa que vai acontecer com o Elmoso né ele matou milhares de pessoas ele volta como um menino epilético que é ajudado pelo Alejandro mas ele tem uma vida muito difícil porque ele não consegue sociabilizar ele fica preso dentro de casa com o pai comerciante a mãe que fica o tempo todo cuidando dele porque ele é uma criança doente né aí ele volta vai de volta para o plano espiritual ele recebe todas as instruções e fala não eu vou eu vou resgatar de alguma forma aquilo que eu provoquei no Alejandro que era o suicídio aí ele volta com o Ernesto lembra que ele volta órfão ele volta órfão tem todos problemas com a mediunidade passa por um período de uma doença que quase o mata porque ele tem aquele febrão que o Alejandro não consegue quase curá-lo e tal e aí ele passa por essa fase depois disso é que ele vai tomando rumo na vida e vai vendo que o Gaen realmente é o que ele precisa é onde ele precisa trabalhar para resgatar todos os seus problemas né então quer dizer a gente vai não vai e volta vai e volta o tempo todo então o suicídio não é só o lado do umbral o lado feio da coisa as pessoas também tem chance de voltar e resgatar aquilo que ela deixou de fazer de uma outra forma né ela 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 provocou a sua própria morte mas Deus na sua bondade e misericórdia faz com que ela volte e resgate de outras formas não só passando por esse lado que a gente fala mas ele se suicidou e ele vai voltar defeituoso com problemas a gente vê isso com a Ivone ela teve muitos problemas né mas ela conseguiu resgatar tudo isso através das obras mediúnicas que ela fez de todo todo o trabalho que ela fez com a mediunidade né a gente vê isso no livro do que ela mesma escreveu na hora do cavaleiro de Numier que foi um desses que nós lemos agora há pouco né ele se suicidou lá na coitadinha se jogou da pedreira aí ele volta paraplégico num determinado momento da vida e no entanto num outro trabalho ele é médico quer dizer numa outra encarnação ele volta como médico e vai trabalhar no umbral com os suicídios quer dizer então você vê várias encarnações ajudando as outras pessoas então quando a gente fala assim não o suicídio é uma coisa muito feia realmente não é algo que a gente deva fazer porque está indo contra as leis naturais mas Deus na sua misericórdia faz com que você volte e trabalhe para as outras pessoas para resgatar aquilo mesmo que você não deveria ter feito você então essa parte também é muito interessante eu acho que essa questão do suicídio ela é muito séria mesmo porque tem todo um envolvimento e tem todo um porquê daquilo tudo que ele viveu no caso do Akiabil ele 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 era ele era rei ele teve lá todos os seus momentos que não foi tão bom com relação às outras pessoas mas ele também pensava muito no povo dele também de uma certa maneira então ele ele foi acolhido naquele momento porque foi um momento assim eu acho que de extrema ele não queria se entregar ao opositor né exato mas ao mesmo tempo ele pensava no todo ele não estava pensando só nele ali quando ele quando ele foi ele não estava pensando ah eu não vou me entregar pelo meu orgulho por nada disso ele pensava no que poderia ser feito com ele também né então a maneira de pensar do povo Maia é um pouco diferente né das civilizações usuais vocês lembram que ele assassina com um punhal um um espião isso e o sacerdote recolhe o sangue daquele espião e faz uma leitura né então essa história do sangue das coisas para o povo Maia tem uma significação muito grande e o fato dele tirar a própria vida não é da forma como o ocidental pensa né no suicídio né também é uma forma deles como cultura obviamente uma cultura atrasada dentro desse aspecto mas é um aspecto cultural também né e e por isso e tantas outras coisas é que como a Ione falou as consequências do suicídio não não foram como usualmente acontece sim mas o que mais interessante né nessa no povo Maia é que é eles tinham uma uma espécie de preparo né para as leituras ocultas então se vocês repararem bem os utensílios que os reis usavam passavam por todo um processo inclusive de eletrização né processos magnéticos que hoje que estão começando a entender melhor isso né para potencializar as faculdades psíquicas né então desde a indumentária até a forma como eles eram treinados preparados educados tudo para uma visão de ordem psíquica então eles tinham essa coisa de uma outra dimensão né obviamente sem uma evolução moral compatível para ter uma visão tão vamos dizer assim mais aguçada do que os outros por isso na contrapartida era um povo belicoso era um povo que vivia em guerra né era um povo que fazia muitos sacrifícios porque eles tinham muito poder vamos dizer assim sensório mas um lastro moral menor né e daí então a influência dos espíritos inferiores fazendo toda essa trama por trás e por causa disso o o alejandro né ele já possuidor das faculdades psíquicas já adiantadas ele vem como um padre e com uma especialidade mediúnica muito aguçada né porque ele não é uma mediunidade usual como a nossa né desdobramento evidência e tantas outras coisas que ele tinha né então essas essas faculdades que ele como espírito eterno foi herdeiro né fica muito claro na sequência quando ele se torna padre né já a mediunidade do elmoço que depois vem como Ernesto que também era uma mediunidade não foi construída nas mesmas bases que o do alejandro e daí a grande dificuldade dele se adaptar e aceitar porque ele só foi controlar sua mediunidade meio que no fim né quando aconteceu muitas coisas muitos perrengues aí então é que ele foi coordenando mais porque até então a mediunidade dele só estava sendo controlada por causa da ajuda daquele espírito mais superior que era o alejandro né que estava ali do lado dele orientando orientando auxiliando ele então essas coisas que são detalhes o metelo ele tem esse cuidado muito especial né para que isso doutrinariamente falando ele é muito é perfeito nesse sentido e as duas moças que estão quietinhas a dona Maria a dona Anderra tudo que vocês falaram uma complementou a outra não tem também que falar da história do como vocês contaram e dá para a gente vendo né todo todo o livro então o que me chamou atenção não entrando no que tudo que vocês falaram quando eu comecei a ler e que depois vai se abrindo quando aqui a Bill se matou primeira coisa que veio na minha cabeça nossa orgulhoso ele não quis se entregar aí você vai com o irmão Metela ele foi recolhido bom se ele foi recolhido não foi uma coisa má que ele fez porque eu não estudei muito sobre a cultura maia o que eu sei acho que é o que eu aprendi na escola eu não tenho muitos detalhes da cultura maia então me interessou muito ver aí que ele vem ele vai ser acolhido acontece tudo aquilo ali os maias são dizimados ele renasce com Alejandro Alejandro e aí ele já começa a passar ele já teve problemas ele precisar trabalhar como criança ele não ele queria ser padre desde muito tempo mas ele não podia porque eles dependiam do dinheiro dele então você vê e uma coisa que eu achei muito interessante a expiação dele do aqui a Bill como vocês falaram não foi ele nascer paralítico paraplégico ou com alguma outra doença a expiação dele veio através da mediunidade então é que ele veio para ele crescer para ele passar por tudo aquilo tudo através da mediunidade a mediunidade dele foi e ele teve a chance como vocês falaram ele seguiu ele podia simplesmente como nosso livre-arbítrio ele ter ido para outro canto quando ele saiu da igreja quando eles tiraram ele de padre ele chegou a pensar será que eu volto para minha família será que eu volto para minha casa era o momento dele virar e falar acabou com tudo estou cansado o que fizeram e ele voltar porque ele já tinha estudos ele poderia arranjar um outro emprego mas não ele seguiu firme foi até o fim até o o o resgate ele tudo o que ele fez tudo o que ele manteve mais uma vez a igreja com a prepotência dela mais uma vez ela derrubou tirou Alejandro foi preso todos aquele ardiu para fingir que estava com uma doença e para ele curar e realmente a pessoa foi curada e disse que ele fez as pomadas a pecinha lá que ele tinha que ele raspava essa peça que fez com que ele fosse realmente condenado realmente condenado porque era um momento médico e olha o que ele está fazendo de estar raspando a pele mais uma vez ele foi e ele saiu de lá e ele continuou firme por isso que quando ele voltou para o plano espiritual e ele ficou tomando conta novamente dali onde ele estava ele tinha o resgate dele ele tinha feito ele tinha cumprido o que ele veio e aí é que ele se tornou o protetor daquele lugar quando ele falava com Ernesto quando ele passava as coisas a mediunidade do Ernesto que estava ali e que ele seguia ele conseguia ter a sintonia com Alejandro e foi que tudo que ele fez então isso foi uma causa e efeito uma expiação tudo isso isso muito me chamou a atenção no livro e todos o resto da história que vocês já definiram os três mas foi muito muito bom ficou claro eu li realmente os outros dois livros mas eu não sei porque esse do irmão Metello como é isso como veio muito de mediunidade da causa e efeito tão explícita tudo aquilo que aconteceu ficou realmente muito claro a cidadezinha para que ele voltou o que tinha na cidadezinha vocês lembram como assim depois que o Alejandro é expulso pela igreja ele vai morar numa cidadezinha na chacra tinha nessa numa chacra numa chacra num local que era bem afastado a cidadezinha chamava Santa Cruz del Guiché e tinha as ruínas as ruínas do Diutatlan ah tá é verdade é verdade é coincidência ele ter ido para aquela cidade ou não? não coincidência coincidência foi onde ele se jogou né das pedras era a cidade que ele era o imperador era a cidade dele era as ruínas daquela cidade e por isso que ele sentia né que ele tinha que estar ali então as vibrações ali ele ele sabia que tinha alguma coisa ali que ele precisava estar naquele lugar e a gente vê aí também a questão do amar e vossos inimigos né porque o El Moço e o aqui a Bill né nessa integração ali sim no mesmo local mesmo local essa integração do mesmo propósito do quando ele é adotado né que ele vai lá para aquela casa então eu acho que aí a gente tem bastante pontos né dos ensinamentos e da doutrina também ensinamentos de Jesus e da doutrina muito bacana muito bacana então eu assim né eu já esqueci muita coisa né que vergonha mas assim eu também como a Vera eu observei muito esse lado da medunidade né dos trabalhos mediúnicos né que servem para os dias atuais né daquele grupo que que se reunia né que estava ali junto desenvolvendo e que e a gente sabe que se não tiver um cuidado né se o grupo ali os dirigentes não tiver muito atento qualquer coisa a gente pode se desviar do caminho né as influências né principalmente quando você está fazendo um trabalho um bom trabalho numa casa né e aí vem essas infiltrações do plano né espiritual que não quer né das trevas das trevas e que que tenta ali né de alguma maneira desviar o grupo e e então o que eu lembro é nesse sentido é é a lei de caso e efeito que já foi falado bastante né não é por acaso que a gente está onde a gente está com as pessoas que estamos né é nesse no grupo na casa espírita né todos nós estamos juntos mas a gente tem uma ligação em conjunto de outras épocas né e principalmente no campo religioso né observando em todos os livros que se lê a respeito né das religiões especificamente a religião mais antiga que a gente tem que é a católica enfim dessa igreja que tanto ao longo do tempo né causou muito muito mal né muito malefício ao invés de ao invés de trazer vamos dizer ao bem né e promover tudo aquilo o amor a caridade tudo né que Cristo nos ensinou e enfim em nome do egoísmo do poder né de tudo é o contrário né então foi foi assim é muito cruel ver tudo que aconteceu né em várias épocas né da história e aí nesse caso também né todas as vezes que o padre tentou praticar caridade né foi podado foi foi perseguido mas assim mas por que né porque ele desviava todos os olhares da igreja pra ele então eles politicamente isso pra eles era até hoje né né chegou uma época que que tudo acaba que tudo se transforma mas naquela há muito tempo e por muito tempo isso foi uma uma coisa que que incomodava né a igreja então o padre até hoje eles tem que seguir aquilo sem fazer sem chamar atenção pra nada desse campo da espiritualidade né que as pessoas não raciocinem mesmo que não busquem né assim no fundo das suas almas que se transforme de verdade é tudo muito superficial né é não adianta você falar caridade é como é que é a frase é qual que é a frase principal fora da caridade não há salvação poxa mas essa frase é muito vaga né o que que é caridade que salvação né então aí ficamos muito muito tempo batendo nessa tecla né nessa coisa superficial e aí a nossa doutrina não a nossa doutrina né que hoje chamamos doutrina espírita mas que sempre ao longo dos tempos sempre existiu esse no íntimo né de cada de cada época existiam pessoas nós espíritos que estudava já esse conhecimento né interior no sentido de nos transformar nos melhorarmos como pessoas sempre existiu né em cada época de uma forma diferente e e esse e essa busca e essa transformação que é o que todos nós estamos buscando até hoje e e é isso que que a igreja nunca permitiu né um questionamento né e de dividir com o próximo aquilo que a gente tem né o materialismo né imperava-se até hoje ainda impera então tudo tudo isso é são os entraves que que ocorreram mas o livro é fantástico né muito bom como todos os três e não ter um preferido é uma é uma questão de diferente né um do outro e cada um enfoca de uma maneira é que vocês ainda não leram o Terra Brasília é eu não eu não li não vocês não leram ainda o Terra Brasília aí vocês vão ver cada um melhor que o outro vocês lembram do 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 Frey lá do Padre Sensor que que do Abadia do Abadia desse aqui do ah desse aqui tá na cola do Alejandro ah sim ah sim vocês lembram o nome dele ou não? Delanda vocês sabem quem foi o Delanda na verdade? não o Padre Delanda né Dom deixa o nome dele até o nome Dom Diego de Delanda Diego de Delanda foi um padre espanhol que provocou a maior catástrofe para a civilização maia queimando todos os livros pinturas toda a produção artística lembra quando teve aquela coisa do da dos livros da codificação lá na Espanha sim pois é então houve uma coisa anterior mas que foi verdade também que foi com esse Padre Diego Delanda e ele queimou todos os livros maias onde tinha todas as coisas e sobrou só quatro códices que estão em museu hoje né de toda a civilização maia sobrou só quatro e desses quatro é que eles pesquisaram todas as coisas que hoje se sabe mas esse episódio foi que destruiu né como por exemplo lá a biblioteca de Alexandria né estava pensando nisso agora esse infeliz fez isso e coincidentemente esse personagem que vem depois de três séculos depois mais pra frente vem com o mesmo nome desse padre que fez essa barbaridade pois é que coisa triste né mas isso aí tudo é permitido né então alguma razão há de ter né por permitir que ele faça esse tipo de coisa e e e alguma coisa mais sobre esse povo maia aí que é muito misterioso né tudo isso sempre sempre tivemos essa essa curiosidade né de saber onde é que pra onde que eles foram né onde que eles estão agora em que planeta se eles vieram se eles vieram pra onde eles foram né onde o livro dá um dá um um spoiler quem é esse povo né da onde eles vieram vocês lembram ou não é o de capela não né é de capela não não lembro eu não sei mais são os antigos suméricos que vieram coletivamente agora numa nova civilização para resgate de outras situações que como suméricos eles fizeram naquela época lá outra coisa interessante que tem lá vocês lembram do episódio que o Alejandro vai atender o moleque que estava numa numa crise de obsessão e o Delanda vai junto e o que o Delanda faz isso foi muito bacana porque ele não consegue entender o que o Alejandro está fazendo ele está lá e a maneira como ele reporta também depois pro pro arcebispo que isso foi que culminou a a a a expulsão dele o desligamento com a igreja né um herege né em especial porque ele não quis aceitar o dinheiro né exatamente culminou com o dinheiro bom então não foi não foi a a a a coisa do 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 menino foi o dinheiro o dinheiro foi pior o dinheiro foi pior porque ele só viu o dinheiro na frente é verdade é verdade o poder é tudo é aquela cena também que ele é chamado lá na arquidiocese né toda luxuosa e o cara tem uma pilha de livros né que está ali no códex sim os livros condenáveis e esse diálogo também é muito interessante sim sim ele está ali olha o seu nome aqui na verdade é é é complicadíssimo né a gente sabe que todos todos esses personagens aí que estão já num patamar bem mais elevado que nós eles já passaram mais bocados né e aí chega uma hora num testemunho né ali que tem que dar mesmo né tem que ser firme tem que passar uns mal bocados gente você veja a trajetória desses espíritos né é como vocês falaram ele não desistiu né ele poderia sobreviver lá né em algum lugar arrumar um empreguinho e sair fora dizer não por aqui não vai dar que esse pessoal aí está na minha cola onde eu for eles vão me pegar mas ele não ele foi como Paulo de Taço sei lá como muitos outros aí que passaram muita perseguição e seguiram firme né é a consciência do propósito né Maria é você tem o propósito você tem consciência dele você vai em frente ele foi firme e aí sabe-se lá onde ele está agora né qual que é o ele deve estar aqui entre nós né nós agora com certeza não é o Metelo não ele será gente esse personagem vai evoluindo evoluindo e chega não corre mas é quando a gente fala em evolução não precisa ser só evolução mediúnica você vai evoluindo e aprendendo novas lições a cada encarnação então naquela ele estava aprendendo mediunidade naquela ele estava escrevendo né os escritos divulgou o Ernesto divulgou os escritos numa outra encarnação ele volta para fazer um outro tipo de caridade para viver uma outra experiência volta como mulher vai ser mãe de dez filhos a cada encarnação nós temos uma experiência totalmente diferente então de repente um de nós sei lá poderia ser o o Alejandro né e fazendo uma atividade totalmente diferente e aí às vezes nem ligada à mediunidade porque nós não temos que aprender todas as coisas de tudo quanto é gente de tudo sobre todos os assuntos então quer dizer a cada encarnação nossa nós não temos que é um degrau a mais no plano espiritual mas e se ele esqueceu de resgatar sei lá uma unha encravada que ele tinha numa encarnação anterior ele vai voltar e vai ter que fazer aquilo né então a gente fala assim ah mas eles são espíritos cheios de luz eles estão um degrau a mais mas eles também podem estar agora aqui no século 21 numa outra tentativa de aprender algo totalmente novo que nem passou pela cabeça dele lá no século 19 ele vai trabalhar com os aviões supersônicos por exemplo né que não era uma possibilidade que existia naquela época e que agora existe então sempre a cada encarnação nós temos uma coisa nova a aprender né acho que isso computação computação a gente aqui tentando viu lá nas outras encarnações nem existia e agora nós estamos aqui tentando e tentando não é Vera e tem certeza na próxima encarnação daqui 50 anos nós vamos ter outras atividades que o nosso espírito ainda tem que aprender né então ah eu fiz um degrauzinho a mais porque na próxima na outra vida eu era do seja eu fiz caridade eu fiz um monte de coisa aí o espírito vai falar mas agora lá na terra eles estão 100 anos mais evoluídos e aquilo ali que eles estão fazendo você nunca fez não é melhor você voltar lá e aprender mais um pouquinho e aí a gente volta numa outra experiência mesmo que a gente já tenha um degrau a mais né eu acho que pode falar não pode falar então mas eu fala Mara deixa eu só concluir o que ela falou você já fala mas assim eu pra mim na minha opinião gente quando eu me referi a que ele está um degrau a mais eu penso no sentido moral tá Ione porque nessa questão tecnológica na questão do conhecimento prático essas coisas pelo menos pra mim eu acho que é isso a gente não conta muito a gente conta nas virtudes né eu pra mim a evolução de fato são as virtudes que a gente vai galgando que independe de tecnologia de qualquer outra coisa eu acho que as virtudes é muito é muito difícil a humildade né a enfim a poxa vida a virtudes eu acho que essa é a evolução no sentido da palavra que a gente mais vem que é mais difícil de adquirir né agora só pra complementar o que a Ione falou que realmente nós temos de experimentar todas as coisas a única questão que também vai de encontro que a Maria falou é que essa pessoa que vai agora trabalhar uma coisa que não tem nada a ver ela já parte de um ponto em que ela conquistou em relação a equilíbrio a serenidade né a forma de lidar com as pessoas então isso é um processo que a gente vai adquirindo não perdemos né mas independente disso a gente tem que ter várias outras experiências né então se daqui amanhã é determinada pessoa for fazer uma outra profissão uma outra coisa o que ela adquiriu lá por exemplo ela aprendeu a ser mais resignada ela vai fazer essa nova profissão desse patamar né já de uma maneira mais resignada de uma maneira mais equilibrada então aí é o que a Ione falou e é o que a Maria falou né é a união das duas coisas verdade eu acho que disso quero ver se eu entendi isso direito né nós sempre vamos estar experienciando de uma nova maneira tudo aquilo que a gente viveu mas a gente precisa passar por outras coisas porque não é só o fato de eu ter conseguido no caso do Alejandro passado por essa experiência e ele conseguiu lidar com humildade com tudo isso ele vai vir colocar essa humildade dele à prova prática né como você falou ele vai vir aqui ele vai vir aprender a lidar né dentro de uma outra forma mas ele vai colocar isso à prova onde ele pode seguir em frente né mas ele também pode vir ali e dar ter aquela que a gente voltar então tropeção queda não porque não não é o caso é aí é o caso do que a gente estuda né que fala dos espíritos que já estão são angelicais aquela escalazinha né gente não 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 peraí deixa eu ver se eu entendi o que você disse também a gente tem né as provas o mundo de provas expiações não é e aí o mundo de resignação e aí vai aquele que já está no mundo de resignação então aí tem aquele momento que ele não precisa mais ser provado que ele já passou por tudo se ele vinha aqui é em missão não é assim é esse ou não a Lilian está falando de outro caso da pessoa que ainda não conquistou a beatitude ainda está na história de poder vacilar prova expiações apesar não é prova expiações porque a pessoa pode já estar aqui no mundo de prova expiações mas ela já está capacitada a muitas coisas né só que ela ainda não efetivou por exemplo o Alejandro o Alejandro teve muita paciência e resignação mas isso não significa que isso esteja solidificado de uma tal forma no seu espírito que ele não precise vir novamente para testar definitivamente a resignação e a paciência assim como foi por exemplo o Chico Xavier que testou a resignação e a paciência dele em todos os sentidos apesar dele já ser um espírito evoluído então é isso a gente e um dia atingido isso e isso está solidificado de uma vez por todas não tem mais sentido ele passar por essa situação é como trazer o Alejandro de volta com toda essa sua experiência mediunidade paciência resignação e o colocar num posto de comando de repente nesse posto de comando ele tem que mostrar na prática tudo aquilo que ele aprendeu na encarnação anterior ele vai viver num posto de comando tudo aquilo que ele viveu lá atrás como rei exatamente aí ele vai colocar à prova tudo aquilo que ele experienciou aqui como Alejandro ele vai ter que ter o equilíbrio entre tudo isso e aí ele passa por essa prova ele subiu um degrau e aí ele vai subir uma outra encarnação exatamente era isso que eu estava tentando entender então é isso que eu entendi e aí pessoal? muitas e muitas encarnações pela frente ainda aguardemos o Terra Brasil aguardemos verdade em breve bom eu acho que falamos bastante alguém quer fazer mais alguma colocação não? 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 então vamos encerrar até o nosso próximo encontro que vai ser maio e junho se eu não me engano aqui eu não estou com o não estou mas eu acho que vai ser enfim vai ser o próximo depois eu posto lá no grupo para a gente estar sabendo para a gente estar se encontrando tem dois meses aí para terminar para começar e terminar a leitura e aí eu vou pedir para 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 não vou pedir para ninguém quem quer fazer um instantinho 23 de junho novas mensagens da Irene Pacheco pelo Espírito Luiz Sérgio isso espero que esse o pessoal que está iniciando né aí as leituras que está iniciando aqui na nossa na nossa doutrina no nosso aprendizado eles consigam ler esse livro porque é bastante interessante né vai falar um pouco dessa coisa da de receber das psicografias da dificuldade que se tem para estar fazendo essas psicografias de todo aquele meandro de tudo aquilo a preparação que tem para isso então olha spoiler já está dado spoiler já está aí não li ainda não li mas vale a pena vale a pena estar lendo né e como todos como todos os livros que a gente tem falado que a gente menciona aqui todos eles valem muito a pena agora aguardem o eutanásia esse livro vai dar o que falar é então estamos aqui aguardando vamos vamos ver você já colocou em pdf lá Lili eu não vi o que? esse o próximo novas mensagens não não ainda não ainda não né será que a gente tem na biblioteca depois tem que olhar né não lembro eu acho que tinha sim eu acho que tinha mas eu não sei Maria se era um se era dois eu não tenho mas eu vou comprar deixa ali para eu também vou comprar para outras pessoas né é se alguém me ajudar a gente pode escacavear a caixa aqui procura olha hoje eu já fiz um levante nas caixas ali da livraria tá certo quem quer encerrar? eu encerro ó pai misericordioso de infinito amor e eterna bondade graças vos damos por todos esses momentos de entendimento onde através da sintonia com forças maiores vamos pouco a pouco compreendendo a vossa essência sabemos que tu és amor puro amor universal fonte de todo o bem e de toda a bondade e sabemos também que é de nossa necessidade buscar-te através dos exercícios de nossa mente procurar chegar-se até vós e para isso tu nos destes o nosso divino mestre Jesus como modelo e guia então é de nossa obrigação compreender melhor os ensinos do Cristo mas acima de tudo praticá-los em sua essência porque como ele falou ninguém vai a ti se não for através dele e são os pequenos momentos da vida sejam eles através da convivência com os mais próximos no âmbito familiar no âmbito profissional no âmbito religioso é que vamos exercitando esse amor que ainda não compreendemos em sua essência por isso permita que cada vez mais nossos corações se abram que tenhamos mais força de vontade mais determinação porque Jesus dizia que era necessário bater na porta para ela abrir desta forma então que possamos nos movimentarmos em prol da melhoria de nós mesmos através também da chamada reforma íntima agradecemos por esses momentos de comunhão que tivemos aqui mesmo que em poucas pessoas encarnadas mas com muitos irmãos desencarnados nos acompanhando nesse trabalho tão importante que é o trabalho de leitura de diálogo de entendimento mestre Jesus auxilia o grupo para continuar perseverante mesmo diante das dificuldades diante das vicissitudes para que não desanimemos e que continuemos firmes nesse propósito propósito esse que neste momento não podemos aquilatar mas que realmente exerce uma grande influência na economia espiritual de cada um de nós e assim tão agradecidos que estamos vamos orando a prece que o mestre nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo mal que assim seja graças a Deus graças a Deus então até o nosso próximo encontro dia 23 de junho com o livro Novas Mensagens a gente vai postar lá no grupo e vamos colocando para todo mundo então vou encerrar a gravação agora tchau pessoal tchau tchau tchau